Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E algumas horas atrás, somente algumas horas atrás, a Samsung apresentou mais dois novos smartphones em 2022. Já tínhamos o lançamento da linha S, dos S22, e agora os primeiros lançamentos de 2022 da linha A da Samsung. A Samsung apresentou hoje o A33 e o A53. Eu vou falar nesse vídeo do A53 e depois em outro vídeo a gente fala do A33. Eu vou fazer umas comparações, falar sobre isso aqui, porque é muito importante e é principalmente porque vocês devem assistir esse tipo de canal de tecnologia, como o meu, como de vários outros colegas que falam sobre isso e que vai alertar você na hora de fazer a compra. Bom, bora lá. Vamos começar a falar do novo A53. O A53, galera, vem com uma tela AMOLED de 120 Hz, então a gente tem uma tela de 120 Hz. Fica ligado que eu vou fazer as comparações já já para vocês sobre um outro aparelho que é muito parecido, para não dizer que é idêntico. Bom, temos uma tela, então, AMOLED de 6.5 polegadas, Full HD+, 120 Hz de taça de atualização. Então, uma tela, a Samsung, vocês sabem que faz tela muito boa. Então, é uma tela muito boa, com refresh rate muito bom. Para um smartphone intermediário, não tão caro, é uma tela bem boa, super AMOLED. Uma tela boa demanda áudio bom. E, graças a Deus, a Samsung é uma das empresas que coloca áudio estéreo nos smartphones intermediários. Motorola, geralmente, nunca coloca, difícil até colocar nos tops de linha, agora é que veio. A Samsung mandando áudio estéreo desde a linha intermediária. Então, a gente tem tela boa com essas configurações que eu acabei de falar, junto com áudio estéreo. Junto com uma bateria de 5.000 mAh e um carregamento de 25 watts. Não sei se vem alguma coisa na caixa além do smartphone. Ainda não consegui levantar, provavelmente não venha, não sei dizer. Pode ser que venha aquele famoso carregador de 15, mas suporte até 25 watts. O que é certo é que o carregamento suportado é 25 watts e você tem bateria de 5.000 mAh nesse carro. O armazenamento é 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Provavelmente, pode ser que apareça uma outra versão com 256, tá? Então, pode ser que a gente veja 256 nesse smartphone? Pode, mas eu acho difícil, tá? A princípio, a gente tem disponível para compra hoje, já se você quiser comprar, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento. Lembrando que você pode expandir o armazenamento que é de 128 para até 1 TB via cartão micro SD. Então, dá para além de você colocar os chips da operadora, ainda expandir esse armazenamento de 128 com 6 GB de RAM. E aqui a gente tem o RAM Plus. Você pode aumentar a capacidade utilizando um pedacinho ali do armazenamento interno para usar como memória. Então, para você não ficar naquelas horas que faltam um pouquinho de memória, você utilizar um tipo de memória virtual, certo? Então, você tem o RAM Plus, coisa que a gente também viu nos Galaxy S da Samsung, o S22. E continuamos com a proteção IP. Então, vocês perceberam que até agora, cara, para um smartphone intermediário, são realmente configurações muito boas. Que só a Samsung, nesse nicho, vai trazer todos esses specs juntos. Vamos recapitular? Tela de 6.5 polegadas, AMOLED, 120 Hz, certo? Full HD Plus, áudio estéreo, proteção IP. Então, você tem proteção contra água e poeira. Pode entrar com esse cara na piscina, 5.000 mAh de bateria, carregamento de 25 watts, certo? 6 GB de RAM, 128 de armazenamento. O RAM Plus, que eu acabei de falar que você pode aumentar ainda a capacidade de memória virtualmente. E um chip da própria Samsung. Ele vem equipado com um Exynos 1280. A gente não sabe, eu realmente não sei muito ainda sobre esse chip. Mas o que eu pude dar de lida por aí na internet, é que ele deve se equiparar mais ou menos ao Dimensity 900 da MediaTek. Mais ou menos por aí. E provavelmente pode chegar ali perto do Snapdragon 778G. Que é o que a gente já vai falar. Umas comparações agora com vocês com outro dispositivo da própria Samsung. Então, no papel, pessoal, é um aparelho bom. Ele veio precificado hoje, no lançamento dele, se você for pagar à vista, 2.430. Eu achei um preço muito interessante, se considerado o que é lançamento, e se considerarmos os preços dos smartphones nos últimos tempos, certo? No aprazo, no parcelado, 2.700 para arredondar, certo? Com o Exynos 1280. E veio com uma série de funcionalidadezinhas, como o Airazer. Sabe o que é o Airazer? O Airazer é uma funcionalidade que veio junto com a One UI 4.1 aí no Android 12. No S22 você tem essa possibilidade. Você vai lá na sua foto e pode apagar alguma coisa, alguma pessoa. Alguma coisa que você não queria que aparecesse naquela foto. Você pode apagar. Então, tem outras coisinhas também de software. Tem o modo fan na câmera para você utilizar aí quem utiliza TikTok, Instagram, faz Reels. Aquelas coisinhas divertidas. Tem também implementado na câmera que eu já vou falar para vocês. Então, ele traz coisinhas interessantes e o preço não é ruim pensando nesse lado que eu falei para vocês. O momento que a gente está vivendo. A vista 2430. Se liga no preço, porque eu vou falar dele já já na sequência. Para completar o pacotão, a gente tem câmera de 32 megapixels na frontal. Câmera traseira principal de 64 megapixels. Uma câmera de f1.8. Junto com uma câmera grande-angular de 12 megapixels f2.2. Uma câmera macro de 5 megapixels e uma câmera de 5 megapixels também, que é aquele sensor de profundidade. Então, são quatro câmeras na traseira, mas na realidade três faz fotos. A de 64, a de 12 grande-angular e a macro. A outra é só profundidade de campo, junto com uma de 32 megapixels na frontal, que é f2.2 também. E com um recurso que a Samsung já tinha apresentado também nos S22, que é o VDIS. Que é uma junção de estabilização ótica com estabilização digital, que é o VDIS. Então, você tem estabilização na lente de 64 megapixels. A câmera frontal, provavelmente não tem especificado, mas a gente não tem nem isso no S20 FE. Não deve ser uma câmera com autofoco na frontal, já que é um smartphone intermediário. E eu nunca tinha visto, nunca vi autofoco na frontal. Só para comentar. Bom, pessoal, essas são todas as especificações. Dando uma resumida, fazendo uns comentários breves sobre o Galaxy A53. Que você já pode comprar a partir de hoje. Eu vou deixar link na descrição. Hoje, por enquanto, na gravação desse vídeo, eu tinha achado só no site da Samsung. Onde a gente começa a abrir a discussão, que eu falei no começo do vídeo para vocês, sobre ter canal de tecnologia, para falar sobre isso, para abrir o olho das pessoas, para fazer recomendações. O Galaxy A53 é quase aquele sentido de cuspido e escarrado um A52s, que a Samsung lançou ano passado. É idêntico. As câmeras são idênticas. Cara, o corpo do aparelho é idêntico. O armazenamento é idêntico. A RAM é idêntica. É o mesmo aparelho. O áudio estéreo, a tela, a proteção IP. É um Galaxy A52s. Então, o que muda? Pelo que eu dei uma olhada nos specs, pode ser que tenha outras coisas. Se você achar, coloca aí na descrição. Além de coisinhas, obviamente, de software. De hardware diferente, o que eu encontrei foi 4.500 mAh no A52s, que foi lançado anteriormente, contra 5.000. Então, você tem 5.000 mAh no A53, no novo. E o chip, pessoal? O chip da própria Samsung no A53, que é o Exynos 1280, que eu falei para vocês. São dois Cortex A78, rodando a 2.4 GHz. E, se eu não me engano, seis Cortex A55, rodando a 2.0 GHz. Eu encontrei alguns lugares falando 2.3, os núcleos do Cortex A55, mas eu acho que são 2.0, porque não faria muito sentido você rodar dois núcleos A2.4 e mais seis núcleos rodando A2.3, uma diferença de clock muito baixa, o que não faria muito sentido na hora de economizar energia. Então, as diferenças são isso. A52s tem um Snapdragon 778G, que também dá suporte ao 5G. O Exynos 1280 é o Samsung com suporte a 5G, certo? Até onde a gente sabe, não temos ainda dados suficientes. Eu não tenho para falar para vocês recomendação sobre um ou outro. Mas, se a gente analisar a specs e passado da Samsung, eu diria que, talvez, para quem vou jogar nesses caras, o Snapdragon 778G tem uma vantagem para aqueles famosos longos períodos de jogatina, certo? Ainda analisaremos, não sabemos praticamente nada do Exynos 1280. Então, diferença, 500 mAh a mais de bateria para o A53 versus o A52s e um Snapdragon contra um Exynos no A53. E, olha, diria para vocês, conhecendo bem os Exynos, esses 500 mAh de bateria a mais no A53, pode ser que não façam muito sentido e não faça muita diferença na hora de economizar a bateria. Os dois, provavelmente, serão suficientes para o seu dia, provavelmente. Estava quase para comprar um agora, tá? E como eu disse o preço, pessoal, A52s, os specs são praticamente idênticos. E por ter um Snapdragon sem conhecer ainda o Exynos 1280, eu ficaria na segurança, por ter também 5G os dois, eu optaria pelo A52s, que neste momento de gravação desse vídeo, no site da Samsung, pode ser que em outros lugares esteja mais barato, está por R$ 1.999, ou seja, por R$ 2.000. Eu já vi promoção dele ano passado a R$ 1.700, certo? Com, basicamente, os mesmos specs que hoje o A52, o A53, aliás, está por R$ 2.430 numa vista chegando a R$ 2.700 no aprazo. Bom, pessoal, esse é o A53, eu acho que é tipo assim, é um lançamento da Samsung para justificar um novo chip deles. Para não colocar e não trazer um A52s V2, versão 2, poxa, a gente então vamos colocar o A53 novo, que é basicamente 500 mAh a mais de bateria, que eu já disse que não acho que vai ter vantagem pelo chip ser um chip da própria Samsung, não vamos julgar também previamente, né? Vamos ver como é que vai essa diferença. Então, a grande diferença vai ficar em praticamente, em loja da Samsung, R$ 430 no preço à vista dos dois. E ainda vou trazer mais uma coisa, neste preço, neste momento, enquanto se encontra, sendo vendido nas lojas ainda, no varejo, o Galaxy S20 FE, que estava esta semana, na Semana do Consumidor, por R$ 1.970, links aí na descrição, tem o meu canal de ofertas aí, entra aí que você vai encontrar ofertas dele por esse preço ou até mais barato, ainda faz muito mais sentido um Galaxy S20 FE, aliás, faz mais sentido que praticamente qualquer smartphone do mercado, não só da Samsung. Galaxy S20 FE com Snapdragon 865, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento, óbvio que tem duas versões, proteção IP, carregamento sem fio, carregamento sem fio reverso, é IP68, não é IP67 como desse intermediário, um chip mais potente rodando num clock a quase 2.9 GHz contra um clock desses aqui de 2.3, 2.4 GHz intermediários. É uma linha A contra uma linha S, enfim, é um smartphone que não tem 5G, o Galaxy S20 FE, mas ainda assim segue a minha recomendação de Galaxy S20 FE, senhoras e senhores. Bom, esse foi o meu vídeo então sobre o Galaxy A53 da Samsung lançado hoje, hoje é dia 17, quinta-feira dia 17 de março de 2022. Beleza pessoal, se gostou do vídeo, desse resumão, dessas dicas para você que está querendo comprar um smartphone novo, olha só, neste momento eu diria que, a não ser os seus frufruzinhos de software, que eu ainda preciso ver qual que é especificamente, pegar na mão, eu acho que faz mais sentido um A52S por enquanto. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.